Hoje tem mais diversão na primeira mostra de teatro de Alagoas. E a repórter Andréia Rezende tem as informações pra gente. Boa tarde, Andréia. Olá, boa tarde, Gilka. Boa tarde a todos. Olha, a nossa dica pro final de semana é uma peça de muito sucesso que hoje está em Maceió. É a Poltrona Escura, que é estrelada pelo ator Cacá Carvalho. Esse ator tão querido e tão conhecido do público. Tudo bom, Cacá? Seja bem-vindo a Maceió. Muito, 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 muito obrigado. Estou feliz, 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 feliz. Ficarei mais feliz se uma metade da metade do teu público for. Lota, 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 lota ele de teatro. Vai lotar, se Deus quiser, né? Essa peça já viajou, mas o Brasil e outros lugares do mundo é a primeira vez em Maceió, né? É a primeira vez em Maceió. Esse espetáculo estreia há 10 anos. Ele já tem mais de 300 apresentações por todo o Brasil. Esse espetáculo estreou na Itália. É um texto clássico de Pirandello. São três histórias. A primeira é um pouco mais densa. A segunda, bem mais animada. E a terceira é realmente muito engraçada. É um espetáculo de uma hora e meia, onde eu faço 28 personagens. Todos os personagens por você? Todos. Eu num palco direto, fazendo 28 personagens. É uma honra estar aqui, porque a primeira Mostra Alagoana de Teatro, participar de uma festa de teatro como essa, é uma alegria para qualquer ator. E com um espetáculo premiado, que custa um preço baratíssimo, você não ir, você está marcando. Inclusive, um prêmio, que te rendeu um prêmio, uma peça com esses tantos personagens que acabaram te dando prêmio de melhor ator. Sim, com esse espetáculo eu ganhei melhor ator de São Paulo, por esse espetáculo. Ganhou esse espetáculo na Itália, melhor espetáculo do ano, há oito anos atrás. Esse espetáculo faz parte de uma trilogia, que são três estudos que há 20 anos eu faço sobre a obra de Luiz de Pirandello. Além desse espetáculo, tem um outro chamado Homem com a Flor na Boca, e esse que nós estreamos esse ano na Itália, chamado Um Nem Um Cem Mil. Então, é uma honra trazer esse primeiro da trilogia para cá, e eu espero voltar trazendo outros também. Se Deus quiser, muito obrigada. Viu, Cacá? Olha, gente, para quem quiser conferir, o espetáculo é hoje no Teatro Deodoro, às sete e meia da noite. O ingresso tem um preço muito bacana, R$ 10,00 e R$ 5,00 a meia entrada. Gilca, ótima opção para o final de semana, não é?